O processo de morrer Ontem à noite eu tive um sonho Eu sonhei que eu estava no deserto chamado Cyberland Estava calor, o meu cantinho estava vazando e eu estava com sede Do nada apareceu uma vaca Elsie Eu perguntei se ela tinha algo para beber e ela disse É proibido produzir leite Em Cyberland nós só bebemos Coca-Cola Diet E ela disse A fazer é saltar sobre a lua Eles fecharam tudo que era real Conselheiros e falas e espaços culturais E substituíram tudo por regras, mentiras e vida virtual Mas existe uma saída Tudo a fazer é saltar sobre a lua Eu tenho que sair daqui É como se eu estivesse amarrado para o choque De um caminhão amarelo alugado Sendo misturado com fertilizante E querosê Empurrala de um penhasco puro suicida Miquem Mouse O que? Que dar um jeito De saltar sobre a lua Tudo a fazer É saltar sobre a lua Então, um pequeno bulldog apareceu O seu nome, viemos a saber, era Benny Embora no passado ele tivesse princípios Abandonou-os para viver com o conzinho de colo De mamute milionária filha da revolução E um, e dois, e um, dois, três, essa besteira O Benny disse Desde que o gato começou a tocar violino Essa vaca tem estado nervosa O prato e a colher foram despejados da mesa E fugiram para se casar Ela tem tido problemas com o leite e com a lua Desde então Mas talvez seja uma Coisa de mulher Pois quem vai querer sair de saiba, lê? Muros nem são assim tão ruins O prato e a colher estão com pouca sorte Bateram a porta na minha casa de cachorro E eu disse No meu que tal, não? Utensilhos Voltem para a China A única saída é pra cima É o fissurrou Um salto de fé Ainda com sede Sedenta 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 Tome um pouco de leite E então Eu me deitei por debaixo de sua teta inchada E provei Do leite mais danse Que eu já tomei Suba a bordo Ela disse E enquanto a lua se elevava sobre Cyberland Nós empinamos E saímos da galope Para fora de órbita E eu acordei Cantando Cantando Tudo a fazer É saltar sobre a lua Tudo a fazer É saltar sobre a lua Sobria Não Não Faça amor comigo É isso Faz amor comigo Todos vocês Faça amor comigo Não! Não! Não, espera! Eu sou um protesto! Não! 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 Não!